Como disse, não quis entrar, uma bola do Veiga em cima na primeira parte. Tivemos uma transição do Rony, acho que ficou um bocadinho pesquio, que podia ter finalizado, entre outras. Acho que o volume foi muito grande, para a pouca eficácia que nós, 18 remates, 18 remates é muita coisa, é muito volume em casa do Grêmio. Mas volto a referir, o futebol é feito de eficácia, e nós hoje não, nesse quesito, o adversário foi o melhor que nós, rematou matado as nossas vezes e conseguiu ganhar o jogo. Mas acredito, Abel, boa noite, que você tenha colocado até o seu time principal, claro, porque ainda tem o Campeonato Brasileiro, uma possibilidade de encostar no Botafogo, mas também, por ser o último grande teste, às portas de uma decisão que o Palmeiras vai começar na semana que vem. Mesmo que você tenha gostado do desempenho do time, e alguns ajustes, ou aquilo que você tenha observado, que tipo de ajustes dá para fazer, tirando paz do jogo de hoje? Olha, eu vou voltar a repetir o que já disse, que digo há três anos, cada jogo tem uma história diferente, cada competição tem uma história diferente, cada adversário é diferente, cada contexto é diferente, portanto, não dá para comparar, isso é um jogo contra o Grêmio, em casa do Grêmio, com um treinador diferente, com uma forma de jogar diferente, com jogadores diferentes, e agora vamos ter uma Libertadores, uma competição diferente, com um campo diferente, uma torcida diferente, este jogo já está, já passou, parabéns ao Grêmio, e agora vamos nos preparar para o próximo jogo, que é uma decisão, estamos muito felizes por estar nela, mais uma vez, e temos muita intenção de estar na final. Abel, perdão retornar à pergunta do colega, mas qual foi o desentendimento ali no final do jogo? Porque a gente viu também dirigentes do Grêmio envolvido, teve uma troca ali de palavras, a gente percebeu que você é um pouco irritado, inclusive até antes do jogo, se você pudesse detalhar, porque o jogo foi muito quente, tanto tempo quanto tempo. Saí naquela falta de quarto marcou, só um minuto antes, ou nem milha 30 segundos, ele acabou o jogo seguindo, não houve nada, vocês querem criar polémica, eu entendo, são tantas câmaras, tantos blogs, tantos programas televisivos, quando não se tem assunto, é preciso criar assunto. E volto a dizer, o que se passa dentro do campo, fica dentro do campo, não falei com o dirigente nenhum, não falei com ninguém, sim, é verdade, passou um tempo, tinha lá um camaraman, eu pedi à CBF, se pudesse fazer, aquilo pedido que a CBF fez para o Dinis, para lhe tirar os microfones, para não ouvirem, eu fazia aqui um pedido diretamente, não é preciso, faço um pedido, se tiram o camaraman de trás, não sei se a visão de trás é boa ou não, mas tem o camaraman sempre ao meu lado, se me puderem tirar, o microfone acho que já mudou bem com ele, já trocámos ali, deu uma água, depois ele segura uma água, estamos ali os dois microfones, nós já fizemos as partes, agora se vocês fizerem o favor de me tirar o camaraman, nós lá em Portugal chamámos o emplastro, tem sempre um cara aqui ao meu lado, sempre a fazer o que eu faço, ouvir o que eu faço, tudo o que eu faço, vejam os jogadores, os nossos lances, os árbitros, isso os protagonistas estão lá dentro das quatro linhas, não queiram criar, eu faço um lance, eu faço um desafio a vocês, ou seja, os jornalistas têm essa responsabilidade, nós treinadores temos a responsabilidade de pôr as nossas equipas a jogar o melhor que conseguimos, organizá-las o melhor que conseguimos, tentar proporcionar o melhor espetáculo, o melhor que conseguimos, parabéns ao Grêmio, grande estádio, grande gramado, mas não arranjam confusões, não arranjam confusões, eu sei que isso dá likes, dá cliques, arrebentou, falou, fez, eu sei que vocês são enxeridos, de seguidores, mas, essa é a nossa responsabilidade, perceber o que é que queremos passar para fora, eu não sou perfeito, já disse, tenho as minhas emoções, achei que a arbitragem foi muito hábil, e pronto, e o futebol é assim, e siga. Boa noite, Ogão, tu estava invicto contra o Grêmio, foram seis jogos, primeiro empate, depois de cinco vitórias contra a equipe do Grêmio, tu tinha um bom retrospecto, e hoje, tu saí derrotado pela primeira vez, se tu pudesse enxergar, qual foi o principal motivo, dessa derrota, da primeira derrota que tu teve, tu falou sobre as chances criadas, mas também, talvez, a arbitragem, que falou que foi hábil, enfim, qual foi o principal motivo, que tu saís daqui, pela primeira vez, derrotado? Se disserem, se a imprensa disserem, que o que disse, que foi que o Eduardo é mentira, portanto, quem optar, e por aí, está a ser mal intencionado, não gosta nem de Palmeiras, nem gosta do treinador de Palmeiras, ponto, porque isso acontece, esse é ponto número dois, ponto número dois, nós não ganhamos o jogo, porque não fomos eficazes, ao contrário do nosso adversário, que não foi preciso, juntar muito ao nosso golo, para fazer golos, nós juntamos 18, dizemos 18 finalizações, e não as conseguimos fazer, em relação ao árbitro, o que eu disse, foi uma arbitragem hábil, só, só vocês saberem o que é, bom audicionário, bom audicionário, e bem, então, aquilo acertou, se calhar falhou para mim, falhou para eles, acertou bons, acertou para o outro, ponto, não quero falar disso, já, isto é, o que eu tenho a falar, sobre a arbitragem é isso, isso não é um problema meu, é um problema da CBF, e da Comissão de Arbitragem, avaliar os seus árbitros, e perceber se há para melhorar, não, não é meu problema, e a questão é essa, a eficiência, foi o que se passou aqui hoje, e o futebol, e assim, eu queria muito, que essa situação invicta, continuasse por muito tempo, como dizia o CEO da Red Bull, o Verstappen ganhou, não sei quantas seguidas, disse, eu sei que eu vou perder um dia, o nosso objetivo, ou vai ser, prolongar isto o mais tempo possível, e eu digo sempre, nós não vamos ganhar sempre, tínhamos ganho muito, e os números o dizem, mas, hoje o greve foi, muito, muito eficaz, e como te disse, nós não fomos, os primeiros 10 minutos, não fizemos o que devíamos fazer, e a partir dos 10 minutos, dominamos o jogo todo, criamos muitas oportunidades, mas não fomos eficientes. Boa noite, Abel, você é um treinador muito tático, que gosta de estudar, muitos outros times, e o Palmeiras, e os seus times, são sempre, focados na tática, enfim, eu gostaria de perguntar para você, o que você viu hoje, taticamente do Grêmio, os pontos positivos, taticamente do Grêmio, e do Renato Portador, que nos deu que vi hoje, obrigado. Olha, assim, isso é a vossa opinião, eu não sou um treinador tático, eu gosto de um jogo organizado, os melhores treinadores do mundo, é assim que fazem, a tática faz parte da organização, tática, técnica, física, e a mental, são as quatro componentes do rendimento esportivo, não é só a tática, e um bom treinador, eu vejo logo, não é se ganha ou se perde, essas equipas são organizadas ou não, sabem o que é que estão a fazer dentro de campo ou não. Em relação ao Renato Gaúcho, que eu já disse, é claramente um dos melhores treinadores brasileiros, tem uma forma de jogar muito específica, tem oito jogadores por dentro, dois por fora, dois, mais dois, mais dois, mais dois, dois por fora, joguei nesse sistema, quando era treinador da equipa A do Braga, e da equipa B do Braga, é um sistema que eu gosto, que conheço, tem jogadores para essas características, porque não jogam com pontas declaradas, jogam com jogadores que são mais interiores do que pontas, na direita e na esquerda, para dar ultrapassagem aos laterais, com dois centravantes muito móveis, nós sabíamos disso, sabíamos o que tínhamos que fazer, fizeram um primeiro gol muito bonito, uma situação de toca e romper, é uma das coisas que eu também gosto no futebol, é tocar e quebrar linhas através de movimentos, para depois receber a bola na frente, como te disse, achei que foram extremamente eficientes, achei o Grêmio uma equipa extremamente eficiente, entrou muito forte no jogo, ao contrário do Palmeiras, os meus dez minutos nós não entrámos bem, e depois teve tudo a ver com eficácia, ponto, não vou estar aqui a... nós fizemos tudo o que tínhamos para fazer, fizemos todas as alterações que podíamos fazer, encostámos os nossos jogadores, os que podíamos fazer, mas faltou, faltou duas coisas no último terço, capricho, e fica assim. Obrigado, gente. Obrigado.